Oi, negrinhas! Gente, essa produção aqui é pra aqueles dias que você tá, tipo, mano, na derrota mesmo, tá ligado? Que nada do que você faz nesse cabelo, nessa cara, tipo, só você, sei lá... Daí vamos sair, aí você fala, vamos? Quando? Hoje. Que horas? Ah, daqui uma hora e meia tô passando aí pra te pegar. Oi? Isso é história verídica, é fato, é real. Porque aconteceu comigo ontem mesmo. Eu tô de bigode, eu não tirei ainda meu bigode, eu não tirei ainda minha sobrancelha, tá cheio de pelinho. Então, assim, é uma maquiagem salva-vidas, é uma produção salva-vidas pra você que precisa sair muito rápido, correndo. Antes de tudo, eu queria muito que você curtisse esse vídeo pra mim, por favor. Agora sim, vamos começar o vídeo. Gente, vamos lá começar com essa produção. Olha esse cabelo que eu passei uma semana sem lavar, esse bigode, sobrancelha retada de feia. Vamos começar por ela. Bom, eu uso esse quarteto aí da Dylos e eu só passo, gente, na parte de cima aí da sobrancelha. Porque pra quem não sabe, eu tenho micropigmentação, então a parte de baixo já é muito preta. E aí eu só preencho a parte de cima, que a mulher acho que esqueceu de passar, não sei o que aconteceu com ela. Eu passo esses dois corretivos aí, são da Ruby Rose. É um mais claro e um mais escuro, mais ou menos no tom da minha pele. E eu uso o mais claro embaixo da sobrancelha, como eu tô fazendo agora, pra que ele tampe bem os pelinhos, porque meu pai amado céu. E aí, gente, eu venho com a esponjinha só pra dar aquela esfumada básica. E aí eu volto com o corretivo, que é mais ou menos do tom da minha pele. Esse é o L4, da Ruby Rose também. E eu passo na parte de cima. E eu acho que faz toda a diferença a gente passar, não só na parte de baixo, mas na parte de cima também. Porque deixa a sobrancelha muito bem feitinha, muito linda, muito arqueadinha, muito show. Ai, meu Deus, que sobrancelha show que eu tenho, né? Bom, agora vamos passar do outro lado da outra sobrancelha e tcharé. Agora eu vou pegar esse corretivo L4 e vou passar, gente, só na onde eu tenho marquinha de espinha. No meu bigode, principalmente. E na minha olheira, ou seja, eu passei na cara inteira. Aí, gente, você vem toda bonitinha, toda com calma, fazer aí essa... Eita, o que é isso? Você vem aí dando aquela esfumada básica. Parece que eu fiquei branca, mas agora é a hora do pó. Que vai selar tudo isso que a gente fez. Vocês viram que a gente não passou base, a gente só passou o corretivo onde realmente precisava. E o pó você passa na cara inteira, o pó da toda a sua pele mesmo. E aí, gente, peguei esse pó mais clarinho, como sempre, e passei na olheirinha. Que é pra deixar essa parte mais clarinha. Peguei um pó da Vult 06 pra fazer o contorno. Pra ser contorno normal, gente. Na verdade, eu dei uma bronzeada na minha pele, né? Não passei só no contorno, não. E agora, esse pó é o 05 também da Vult, que eu uso ele só pra fazer o meu contorno do nariz. Eu acho que ele não é um tom muito escuro, então não fica tão marcado. Tô fazendo isso aqui agora, gente. Agora que eu peguei as manhas. E aí, gente, eu passo da metade do nariz pra baixo, porque o meu nariz já é em cima em cima. Então a gente tem que dar uma equilibrada. É que eu gosto, né, gente? Gosto, gosto, gosto. Pego o mesmo pó e faço ali o contorno côncavo. Por quê? Como tudo que a gente passou, a gente acaba perdendo essa partezinha que é natural. E também fica bonitinho, gente. É bom pra você que não sabe fazer muita coisa. Faço um brush. Um tom mais ou menos queimadinho, sabe? Um rosinha queimado. E aí é a hora do... Como é que chama esse troço mesmo? Rímel. Passa o rímel, gente. Você pode caprichar aí e deixar os cílios bem bonitinho. Eu acho que quanto mais os cílios estiverem bem pra cima, mais bonito fica a maquiagem. Eu não passei porque eu tava com preguiça. Gente, esse iluminador, ele é muito parecido com o da MAC. Mas ele é da... Esqueci o nome. Do trem. Max Love, lembrei. Gente, ele é muito lindo. Eu não me arrependi de ter comprado. E ele é um paratinho mesmo. E ele é ótimo. Ele é perfeito. Eu amo. Passo aí, ó, com esse pincelzinho bem fininho. Que é pra deixar ele bem concentrado nas partes que eu quero deixar. Tira agora, gente. Ver a parte da boca. Presta atenção nessa dica bafo. Tirei mesmo com a blusa, porque quem lava a sonha é minha mãe mesmo. Já sou casada mesmo. Então é eu que me ferrei. Bom, passei esse... Esse contorno de boca da Vult. Eu acho que o número dele é zero... Ah, eu não lembro o número dele, não. Vou deixar aí na tela pra vocês. E eu contorno a boca, mas eu vou passando um pouquinho pra dentro. Assim, pra deixar a boca um tonzinho mais rosado, sabe? E aí, gente, vem a dica. É o gloss da quem diz Berenice. Que ele é maravilhoso. E eu acabei de ler aqui, ó. Lê meus lábios. Não tem número. Não tem número, gente. É o gloss da quem diz Berenice. E olha só como ele fica perfeito na boca. A gente delimitou ali, ó. Com o lápis. Deixou os lábios mais... Mais cheios. E veio com o gloss ali. Ficou uma make super bonitinha. Super bobozinha. E agora esse cabelo aqui, ó. É só a derrota. Sangue do Cristo. Olha. Pera aí que eu vou pegar um negócio que vai ficar bom demais. Esse aqui é o Renava Cachos da Salon Line, da Tô de Cachos. E, gente, ele sempre me salva. De verdade. Juro por Deus. É, não pode jurar por Deus. Mas é de verdade mesmo. Hein? Eu passo na raiz do cabelo. Só na parte assim, ó. Para dar raiz mesmo. Aí eu vou passando essa escova aí. Para deixar ele bem alinhado. Os fios. Para fingir que a gente lavou a cabeça. Mas, na verdade, está sete dias ali. Firme e forte. Você vai amarrar ali, gente. Um rabo de cavalo. Bem apertadinho. Lá em cima. Não estou para a cabeça. Vou mais se prender lá em cima. Mais legal vai ficar o cor. Vocês estão vendo aí, gente. Que nem assim. E, às vezes, eu prendo o cabelo assim. Mas nem assim o cabelo deu jeito. Olha a situação que estava. Estava uma farofa. E vocês não têm noção do ridículo. Mas, aí, vamos dar um jeito. O que eu faço? Prendo ele para trás. Puxei ele todo para trás. Está vendo? E vou dando um 360. Por quê? Eu quero que as pontinhas dele. Que é o que mais está bonitinho. Fique virado para cima. Para que o coque fique bonito. Porque ele está parecendo que... Que pareça que o cabelo está bom. Vai notar. Aí, você vai arrumando ali, gente. Você vai passando... Não passa nada. Você vai prendendo... Eita, pega... O negócio estava feio. Enfim, voltando. Você vai prendendo os grampos ali, ó. Você viu que eu nem mexi, né? Agora é a hora do baby hair. Ai, gente. Como eu amo fazer isso. Você vai pegar uma escova de dente. E vai passar o gel relaxante natural da Salon Line. Ou qualquer gel que você tiver na sua casa. E vai... Gente, é muito fácil, mano. E que o gel fica muito melhor. Você vai só fazendo uma zondinha. E aí, quando você vê que ficou bom. Você pega o seu dedinho. E coloca em cima do cabelo. Para que ele não mude o lugar. Está vendo? Eu peguei e arrumei ele. Está vendo? Fiz uma onda. Puxei para baixo. Fiz uma onda ali, ó. Segurei. Para não sair do lugar. E fiz a outra onda para baixo. E, gente. Você pode fazer esse desenho da maneira que você quiser. E o meu eu achei tão bonitinho. Que eu só passei para o lado. Ele já foi lá, ó. Parece uma cortininha. Eu achei uma graça, gente. E você segura ali. E vai desenhando. Desenha uma arte, gente. Aí você pega esse... Pega o rapaz aí. E faz uns cachinhos nele. Ponto. Ai, que bonitinho. Ai, gente. Eu amei vocês. Ó. Parece até que eu passei horas fazendo isso. Mas, né? Só que não. Troca de roupa para ficar bela. Gente. Um truque é. Quando você está nessas coisas ruins mesmo da vida. Você põe um monte de acessórios. Que você fica bafo. Maravilhosa. E a atenção vai toda para o acessório lá. Que coisa maluca. Parece que eu fiquei horas fazendo o penteado. Mas não, gente. Eu estava querendo sair dali já. Dez minutos já. Estão dez minutos já prontos. Já. Não sei nem o que eu estou falando mais. Gostaram, gente? Ai, eu achei muito fofo. Bom, negrinhas. Então foi esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não me segue no Instagram. É arroba da LMP. Segue lá. Porque eu fico praticamente o dia todo lá. Coladinha com vocês. Se eu não estou aqui no YouTube. Com certeza eu estou lá. Tá bom, negrinhas. Então é isso. Um beijo. Deus abençoe muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.